Larga essa beijirazé Vamos plantar a semente do bem, deixa do ódio pra lá Larga essa beijirazé, pega na enxada que a chuva já vem pra cá Vamos cuidar dessa terra que é nossa, eu sei que planta dela dá Olha pra jovem de Deus, o céu se enfeitando e a chuva formando a cular Vamos plantar a semente do bem, deixa do ódio pra lá Se a chuva cai, brota a semente e a planta nasce, não morre gente Ninguém procura fugir da roça e uma palhoça é um palacete pra gente Olha pro céu se enfeitando, vamos pedir pra não ser temporal O pouco com Deus é fartura, joga fora a semente do mal Se a chuva cai, brota a semente E a planta nasce, não morre gente Quem procura fugir da roça e uma palhoça é um palacete pra gente Olha pro céu se enfeitando, vamos pedir pra não ser temporal O pouco com Deus é fartura, joga fora a semente do mal A planta nasce, joga fora a semente do mal A planta nasce, joga fora a semente do mal Gostou com Deus e novo Elovistia P Excilio DAD pes tiene pesento pesiza A CIDADE NO BRASIL